Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu sou aqui no Meep City, eu sou uma girafa e hoje eu estou aqui junto com a Nicole, que é um robô, tudo bom? E hoje é que a gente vai jogar, é óbvio que a gente vai jogar, né? Mas hoje a gente vai invadir casa de pessoas desconhecidas aqui no Meep City, então eu quero que vocês já deixem muito like fantástico e se inscrevam no canal da Nicole, que vai estar aí na descrição, então bora lá! Gente, chegamos aqui, a primeira casa que a gente vai invadir vai ser a do Aldo Souza, não sei se é menina ou menina, não sei, mas vamos entrar, tomara que não esteja fechada Tá aberta, tá aberta, meu Deus Eu vou pegar tudo Ah, a casa dele é pobre, é mais pobre que a minha Não, aqui ó, tem umas coisas aqui, acho que ele tá em construção ainda Nossa, deixa eu ver, teve atualização, né? Dá, eu te pegar, pegar um sorvete Ai, geladeira Roubei, roubei Desculpa aí, senhor ou senhora, mas a gente pegou seu sorvete Vamos ver o que tem mais pra cá Aqui não tem nada Ali, ó, vamos sentar no sofá dele Nossa, olha, vamos assistir Nossa, nós somos muito desabuzadas, né? Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada, aqui não tem nada também Vamos subir lá em cima, eu acho que não tem nada lá em cima, mas vamos subir Aqui É, não tem nada aqui em cima, vamos descer Então vamos aqui pra mais uma casa Cadê você? Tô aqui, saindo dessa casa Ah tá, vamos em qual? Vem cá comigo Vamos naquela ali, ó Aquela grandona Sem graça, aquela Aqui, ó, é desse carinha aqui É do JMKDD201 Vamos ver, eu acho que tá fechada É, não, tá aberta, tá aberta É, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, que sorte Nossa, tem nada também, quase aqui Aqui não tem quase nada Mas se for aqui Tem umas coisinhas só simples Olha a cama dele, eu vou deitar na cama dele Olha Olha Eu mal caio na cama dele Então Deixa eu ver se eu caio aqui no berço Ah, não tem como entrar Queria Eu sou uma girafa, minha cabeça quase bate na porta Olha aqui, ó, vou bater minha cabeça Eita O que que é isso? É aqui que ele faz as magias negras Óculos, né? Tá, vamos ver aqui mais o que que tem Ó, aqui tem um quarto Tem um quarto chique Ó, vamos usar o PCD Óculos, óculos, óculos Hum Hum Vamos usar Vamos stalkear ele Vamos ver o que que ele tá usando aqui Tá Ó Ó Ó Olha aqui Meu Deus, o que que isso aqui faz? Nossa Vamos não precisar de bolinha dele Meu Deus Vamos dançar aqui na casa dele Olha só que legal Ó Deixa eu ver o que tem pra cá Tem uma cor de pipoca Nossa, tem de cinema na casa dele Nossa Nossa Vamos assistir o filme do cachorro Vamos roubar a pipoca Vamos Já roubei Tome indo Vamos, vamos Antes que ele pegue a gente aqui Meu Deus Corre, corre Cadê ele? Acho que ele nem viu a gente entrando Ó, vou roubar os troféus dele também Ah, tá com um vidro Vou roubar os troféus Hum, peguei Tá, vamos ver que casa aqui que a gente vai Tomara que tenha uma casa enfeitada, né? Uma casa que tenha coisa Aqui, ó É, não tem muita coisa, mas tá nozinho Hum, é que é demorado pra enfeitar essas casas Olha aqui a cozinha Hum, não tem muita coisa Nossa Gostei Gostei Ah, tem uma cadeira pra mim Nossa, é pra tipo nós sentar aqui e fazer a festa É Deixa eu ver Aqui o que tem Pra cá não tem nada Então vamos vazar Vamos vazar Ah, aqui tem um quarto, ó Nossa, tem um quarto bem bonito Mas por que tem uma geladeira? Nossa Mas quer também, né? Tá, vamos lá Gente, chegamos aqui Agora vamos ver a casa do Brinknose Não sei falar É casa de gringo Tá aberta Tá aberta Tá aberta Vamos lá Meu Deus Olha Tô falando das casas pequenas mais enfeitadas É Olha isso aqui É um restaurante quase É E aqui tem um Que isso Nossa, tem um Meu Deus Olha aqui tem um quarto O que que tá fazendo? Nossa, peguei um pedaço de pizza Deixa eu comer Tá, vamos aqui Olha isso aqui Nicole do céu Ele tem uma banheira Eu vou tomar banho da banheira dele Claro, olha Hum Tem três pessoas na casa Será que ele tá aqui na casa? Não, não Essa é a menina Ah, bom Imagina Mas será que não é ela? A dona? Imagina Não É uma lei Olha o tamanho dessas cadeiras aqui Ó, que chique Coisa de rico Ela tá invadindo com a gente também Tá, acho que acabou a casa por aqui Então vamos aqui, gente Pra invadir a última casa E gente, chegamos aqui na casa de Marte É Olha, a casa é toda vermelha Vamos ver o que que tem aqui por dentro Estou com medo Acho que tem Marte Meu Deus do céu Ah, ele tá aqui Olha isso Ele é um ET Ele é um ET Ah Meu Deus do céu Ele é um ET Ele é um monstro Tá, ele A casa dele Basicamente é em Marte Olha tudo vermelho Deixa eu ver aqui Olha que Coisas de Marte Meu Deus do céu A gente tá invadindo Olha aqui o Mip dele O Mip dele é uma abóbora E essa menina aqui Quem é? Meu Deus Ah, que bonitinho Eles têm filhos Será que é dela? Não sei O que é? Deixa eu ver o que tem pra cá Ó, tem muita gente aqui Meu Deus Vamos almoçar com Marte Nossa, super chegando E sendo amigas, né? Deixa eu ver aqui Ó, tem taco Quero um taco Comi um taco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nem sabia que ela ia comer taco Olha a cozinha do taco Do taco não Do Marte Já tô falando nóis aqui E gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E olha aqui A menina tá falando Por que a gente tá na casa dela Mais ou menos aqui Ela tá perguntando Por que que nós estamos aqui Na casa do irmão dela É o irmão dela Alguma coisa assim Então gente Espero que vocês tenham gostado Dessa invasão aqui A casa Se vocês quiserem a parte 2 É só vocês comentarem É isso E fui